É mentira quando um cara que vive isso, você tem esses dois pontos na sua carreira de tristeza no meio das 75 mil alegrias que você teve, são os mais marcantes, claro que você deve ter os teus pessoais, que ninguém sabe, isso é um problema seu, mas profissionalmente a gente tem muito nitidamente que essas são as duas feridas da história do Renato. É mentira quando a gente vê uma personagem, personalidade como você, e fala assim, não, isso aí já passou, eu nem ligo, não. É insuperável, né? Você vai sempre ficar com aquela coisa. Claro, eu sou humano, tenho coração, eu sofro como qualquer outro ser humano, as perdas são irreparáveis, principalmente da maneira que foram, entendeu? Então a pessoa acha, ah não, ele é um vencedor, realmente sou, mas eu não gosto de perder, eu não gosto de perder para o Impro, para jogar os dois toques na verdade de um jogo, eu não gosto de perder nada. Imagina um título desse, deixar de uma Copa do Mundo, a mesma coisa do título da Libertadores com o Flamengo no passado, é muito difícil, é muito difícil, não tem como, não tem Você assina o teu dia a dia, você não gosta de perder nada, você fica irritado, você quer ganhar? Nada, nada, eu quero ganhar tudo. Então você jogando futebol... Não, a minha galera está aqui, eu vou na praia jogar meu futebol, eu fico louco da vida quando perco. Então o jogo é entrei. Eu falo para os meus jogadores, meu amigo, você tem que ter uma coisa na tua cabeça, o teu pensamento é de ser vencedor, você tem que vencer na vida. Se você não tivesse esse pensamento, se você achar que as derrotas vão acontecer e é uma coisa normal, não, não é uma coisa normal. Você tem que trabalhar para ganhar sempre. Você vai perder, vai perder, tem que saber perder, tem que saber perder. Agora, na tua cabeça tem que estar lá dentro, eu quero ser um vencedor, você não pode se acostumar com as derrotas. Então eu imagino que um futebol entre você, o Edmundo, o Eddie Johnson deve ser a coisa mais insuportável da história. Porque você também não gosta de perder. Porque nenhum dos três... São vencedores. Mas é o que eu falo, o baixinho assim também é o Romário. Puta merda, eu nunca vi o Romário jogar pelada, mas o Edmundo e o Eddie Johnson... Mas por que são vencedores? Os grandes vencedores, os grandes vencedores têm esse pensamento. Eles não gostam de perder. Você não pode se acostumar com as derrotas. Você tem que gostar de ganhar. Não vai ganhar toda, mas você tem que gostar de ganhar. Pelo menos a minha cabeça é assim. Pelo menos a minha cabeça é assim.